E aí Galera, na descrição do vídeo, tá? Tem um link oficial do nosso Telegram Da Reis Barbearia do Barbeirano da Nova Zelândia, né? Agora Portolan Barbe, né? Vocês podem tirar qualquer dúvida de vocês Sobre as máquinas que a gente tem aqui na barbearia Que ele tem lá também Deixa ali a pergunta de vocês na descrição, né? Vocês podem também fazer cotações de máquinas Diretamente com o nosso vendedor No Telegram oficial da Reis Barbearia E Portolan Barbe, né? Vocês podem também estar deixando sugestões de novos vídeos Fazendo perguntas um pouquinho mais a fundo Sobre as máquinas E nesse grupo do nosso Telegram Todas as novidades, troca de lâminas Todas as alterações que a gente realmente faz nas máquinas ali Eu sempre estou postando naquele grupo ali, né? Eu e o Bruno também Então fique à vontade, né? Podem deixar a pergunta de vocês ali no nosso grupo Que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, né? Então galera, bora lá pro vídeo então Fala aí galera É mais um vídeo pro nosso canal O vídeo de hoje vai ser a unboxing da nossa Kimei T9 Até que isso me facilitaram a minha vida, né? Botaram menos siglas, menos letras aqui, né? Menos números que realmente facilitaram bastante Galera, eu já dei umas piadinhas na máquina Tirei aquele plástico em volta da máquina Mas é uma máquina a zero quilômetro, tá? Nunca foi utilizada Só eu liguei realmente pra matar aquela curiosidade Que vocês sabem que bate no cara Quando a máquina fica ali parada, né? Então aparentemente é uma máquina bem legal, tá galera? Eu já posso passar algumas informações pra vocês Que vem aqui na caixa, né? Bateria bem boa, tá? Uma bateria bem grande 1.400 mAh Pra uma máquina de acabamento Realmente é uma bateria muito boa, tá? Vamos lá passar algumas informações Lâminas de aço carbono 2 horas de carga Pra 130 minutos de uso contínuo, tá? É realmente bastante tempo ali Em torno de quase 3 horas de uso contínuo, tá? Muita coisa 2 horas e 50 Então aqui galera Dá pra ver algumas dessas horas que vem nela Que eu vou estar passando pra vocês ali na unbox, né? E aqui eu já posso adiantar pra vocês Que é um motor de 5 atos de potência, tá? Motor forte pra máquina de acabamento Então galera, vamos lá pro que interessa aqui, né? Vamos pra abertura da caixa É maquinazinha aberta, né? Bem interessante A caixa aqui que é meio manda Realmente são caixas bem bonitas, né? Parece aqueles encaixes de smartphone Realmente bem legal Máquina bem apresentável aqui, tá? Ela já é o modelo mais grossinho Daquele modelo palitinho da Kimengo 971 Da Gales pra Red Link Eu passei pra vocês, né? Já é o modelo mais largo Por isso que dessa bateria também vem maior, tá? Vou deixar a máquina um pouquinho de lado ali Eu já volto nela aqui pra passar pra vocês Vou começar pelos pentes aqui, galera Pente de um milímetro Pente dois milímetros E pente três milímetros, tá? Então os três pentezinhos ali Pra quem quiser dar uma paradinha na barba Vem também nesse conjunto aqui, né? E também vem o protetor de lâmina, tá? Pra deixar aí na bancada Pra não ter perigo de deixar a máquina cair no chão É bem interessante também Então galera, aqui vem com o nosso óleo lubrificante, né? Realmente vem essas máquinas Que são importadas via container aqui do Brasil Tem com óleo lubrificante E também as corvinhas de limpeza aqui, né? O pincel de limpeza E também veio o cabinho de carregamento aqui, né? Um lado ele é USB O outro lado ele é um novo padrãozinho tipo C ali Vocês podem estar utilizando também os de smartphone ali E galera, também veio o nosso manual de instrução aqui em inglês, tá? Realmente o kit que vem na nossa Kemei T9 Então galera, vamos lá pro que interessa Que é a nossa máquina aqui, né? Realmente é uma máquina bem bonita, tá? Bem bonita mesmo Essas ranhuras aqui É... Atravessada aqui Que lembra aquele pole de barbeiro, né? Só que na cor dourada Realmente muito bonita Parte de baixo aqui O botão de ligar e desligar, né? E também a entrada pro carregamento Uma lâmina... Uma lâmina legal Deixa eu tirar o protetorzinho que eu vou passar pra vocês Ó, uma lâmina da Kemei Uma lâmina aparentemente precisa, tá? Não é tão aberta não Uma lâmina bem interessante Aparentemente não tem regulagem de lâmina, galera Mas ela já vem com zero Bem reguladinho de fábrica, tá? Olha ali Realmente vem um zero bem legal Bem legal mesmo, né? E um projeto diferente, tá? Não tinha visto esse projeto aqui ainda Com essa parte de plástico aqui em cima É... Protegendo a entrada ali Pra não entrar sujeira no motor, né? Realmente um projeto diferente De máquina aberta aí Dessa Kemei aqui Ó, aparentemente uma potência Bem interessante A máquina é bem silenciosa, tá? Daqui a pouco já faço o teste de RPM para vocês A parte de baixo da lâmina ali Vem uma lâmina aqui em meio legal, né? Bem bonita E ela vem com essa abertura aqui De 360 graus, né galera? Que ajuda muito ali na hora do acabamento Principalmente atrás de orelha, tá? Realmente é muito interessante Muito interessante mesmo Agora eu vou estar lubrificando a máquina E vou estar fazendo um teste de RPM aí pra vocês Então galera, vamos aí pro nosso teste de RPM Lembrando que o link de compra da máquina também Tá na descrição, tá? Uma máquina que tá numa faixa de 170 reais Preço bem interessante Do nosso novo parceiro do canal Link de compra aí na descrição, tá? Realmente de bem interesse Então galera, vamos lá pro nosso teste de RPM aqui Três, 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 três Então galera, esse aqui é o nosso RPM da máquina Realmente é uma máquina muito forte, tá? Só não ligar, realmente eu achei que ela tinha muita potência E realmente tem, tá? 6.800 RPM Não fiz o carregamento da máquina Só utilizei o nosso óleo ali pra lubrificar a máquina Lubrifiquei também a plaqueta ali Onde é que corre naquela pecinha, né? Deixei ela bem encharcadinha de óleo Como vocês podem ver E fiz o teste aqui pra vocês Provavelmente deve estar de carga máxima Que ela deu realmente muita potência Uma máquina muito forte, tá? Muito forte mesmo E daqui uns 10 a 15 dias Eu vou estar fazendo esse review aqui pra vocês Primeira impressão aqui Não trabalhei com ela ainda, né? Que eu posso adiantar pra vocês Que na hora que tu liga Tu realmente vê que a máquina é forte, tá? A máquina trabalha muito Máquina muito forte Uma lâmina realmente interessante, tá? Uma lâmina interessante mesmo Mais ou menos com o desenho da lâmina de detalhes, né? Uma máquina aberta aqui Fácil de visualização ali Então galera, esse é o vídeo de hoje Realmente espero que vocês tenham gostado, né? Realmente como eu passei pra vocês Máquina bem interessante Na faixa de preço Como ela tá vendida Não esquece de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho da notificação E seguir a gente ali nas redes sociais Um abraço, valeu E até o próximo vídeo E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí